Música 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Música Música Em Jesus de Praga, Música 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 Bem, rapidamente a questão das indulgências, né? O que é a indulgência? A indulgência é a remissão, A remissão diante de Deus Da pena temporal Devida pelos pecados já perdoados Remissão diante de Deus Da pena temporal Devida pelos pecados já perdoados Isso aqui é importante, né? Os pecados já perdoados Remissão, né? Da pena temporal Que a autoridade eclesiástica Concede ou pode conceder Aos vivos e aos defuntos A partir do tesouro da igreja Que é o tesouro da igreja São os méritos e as satisfações infinitas De Nosso Senhor Jesus Cristo Junto com os méritos e as satisfações De Nossa Senhora e dos Santos Estão da indulgência É importante compreender Primeiro para a gente poder Tirar um proveito correto disso Depois também para acessar A bobagem dos protestantes Com relação às indulgências Porque ou é uma ignorância Muito grande sobre o assunto Ou má fé Qual era a questão Das indulgências na época De Lutero Qual foi o fato Principal Bem O fato era o seguinte A Basílica de São Pedro Em Roma O centro, portanto Da igreja Estava caindo aos pedaços Era a Basílica Ainda Constantiniana Bom, é formada aqui Acolá Quer dizer, que datava do século IV Praticamente mil anos Ou mais de mil anos Então era a Basílica de São Pedro Da época de Constantino Do Imperador Constantino Basílica Constantiniana Com mais de mil anos Então, se resolveu Se resolveu construir uma outra Basílica Para isso, evidentemente É preciso arrecadar fundos Eu preciso de dinheiro Dar dinheiro para a construção De uma igreja católica É uma obra boa É uma obra meritória Eu contribuí com a construção De uma igreja Sendo uma obra boa e meritória É passível de indulgência A igreja pode Atrelar a uma obra boa A uma obra meritória A indulgência A remissão da pena temporal Uma oração A visita ao cemitério Rezar pelos difuntos Como vai ser agora No dia 2 de novembro No dia de finados Dar uma esmola Em determinado dia A igreja pode atrelar Uma boa obra Se ela quiser Uma indulgência Então, doar dinheiro Para a construção Para a recuperação Da igreja mais importante Da cristandade Então, a isso pode ser atrelado Uma indulgência Então, não tinha história nenhuma De comprar o céu As indulgências O pessoal estava comprando o céu Mas dava o dinheiro E ia para o céu Zero Porque a indulgência Supõe que a pessoa Já esteja indo para o céu Porque ela já tem Os pecados perdoados A gente falou Indulgência A remissão diante de Deus Da pena temporal Devida pelos pecados Já perdoados Para adquirir indulgência Tem que estar em estado De graça Ao menos no momento Em que se conclui Toda obra Para alcançar A indulgência Então, não era Que dava o dinheiro Para construir a Basílica De São Pedro Ou para alguma outra Boa obra E por causa disso Meu pecado ficava perdoado E assim eu ia para o céu Não O pecado já estava Perdoado no confessionário Resta a pena A pena temporal A pagar pelo pecado E essa pena Poderia ser Diminuída Ou paga Com essa boa obra Então, não tinha nada a ver Com comprar o céu Absolutamente E isso Lutero Sabia Que foi muito bem Explicado para ele Pelos teólogos Que foram lá Tentar resolver o problema Quando ele começou A se revoltar Se fala muito Em reforma Protestante Reforma é De Santo Teresa d'Ávila São João da Cruz São Santo Inácio de Loyola Ajudou Numa boa reforma Da igreja São Felipe Neri Na reforma de Roma Espiritual Que o Lutero Fez uma revolução Uma revolta Isso foi muito bem Explicado Por teólogos Particular pelo teólogo Caetano Que é um dos maiores teólogos Da época De todos os tempos Inclusive Um dos grandes comentadores De São Tomás São Tomás De Vio Caetano Dominicano Então, não tinha História Nenhuma De comprar o céu Isso é besteira Pura e simplesmente Tinha abusos Aqui e acolá Tinha É evidente Mas o abuso Das indulgências Não impede Que a indulgência Esteja bem fundamentada E que ela seja Legitimamente Possa ser Legitimamente usada Como diz o velho adagio O abuso Não impede O uso Tem abuso litúrgico Na missa? Só o que tem Então vamos proibir a missa? Não Tem que corrigir o abuso Então As indulgências São plenamente Legítimas Ainda que tenha havido Abuso Isso de fato houve Posso ter havido Um certo comércio Com as indulgências Pode Mas um abuso E que a igreja Se levantou contra Bom Então houve várias disputas Com Lutero Mostrando a real natureza Das indulgências E ele nunca aceitou Porque o problema No fundo Não era nada disso O problema não era indulgência Indulgência Foi um pretexto Mais chamativo Para ele Arrebanhar Seguidores Revoltosos O problema de Lutero É teológico De fundo Inclusive Tem isso Um problema espiritual Dele O demônio Sempre tenta Potencializar o mal Então de um problema Pessoal Dos escrúpulos De Lutero Vai tirar toda uma teologia Completamente errada De que Então é impossível Não pecar Então não precisa O perdão dos pecados Não precisa As boas obras Basta a fé E assim por diante Lutero era contra as indulgências Também por causa disso Se não é possível O perdão dos pecados Quanto mais o perdão Da pena temporal Dos pecados O Lutero Não podia admitir isso Para isso Para ele Isso é uma blasfêmia Blasfêmia E etc Bem Então A igreja tem Poder de conceder Indulgências Tudo que ligar O céu Será ligado Na terra Tudo que desligares Na terra Será desligado No céu Diz nosso senhor São Pedro Mesmo aos apóstolos Sob São Pedro Se a igreja pode Perdoar os pecados Quanto a culpa Que é o mais importante Por que não poderia Aproveitando-se Dos tesouros Da satisfação infinita De nosso senhor De nossa senhora Dos santos Perdoar quanto a pena temporal Que é muito menos Do que a culpa Não seria muito Razoável A igreja sempre ensinou isso Em particular No concílio de Trento Que nessa parte Dos sacramentos Nós temos mencionado Muito o concílio de Trento Não pensar A hipótese nenhuma Que a igreja Elaborou então A doutrina Sobre o sacramento Sobre a indulgência No concílio de Trento Não Como houve contestação Revolta Contra A teologia sacramental Contra a doutrina Dos sacramentos Da igreja A igreja afirmou De modo claro Definitivo No concílio de Trento Que ela sempre afirmou Ao longo Dos séculos Anterior Bem O direito canônico Tem São especificados As pessoas Que tem o poder De conceder indulgências Sobre quais condições Em que circunstâncias Evidentemente O Papa Em primeiro lugar Os bispos Nas circunstâncias Em que o Papa Permite Etc O poder De conceder indulgências Depende do poder De jurisdição Vocês lembram Naqueles três poderes Sacerdotais Que não são Executivo Legislativo Ou judiciário Poder de ordem Poder de Jurisdição E poder de Magistério Certo Então o poder De conceder Indulgência De ganhar a indulgência Que cumpra As obras Prescritas No tempo Determinado Do modo Determinado Conforme a Concessão Da indulgência Então é preciso Ser batizado Que não esteja Excomungado Que esteja em estado De graça Ao menos Ao final Da obra Prescrita Que tem intenção De ganhar Indulgência Que cumpra As obras Prescritas No tempo Determinado No modo Determinado Na concessão Da indulgência O que que significa Que está em estado De graça Ao menos No final Da obra Prescrita Bom Digamos Que Justamente Durante toda A oitava Entre aspas Na semana Que se segue Ao dia de finados É possível Lucrar Uma indulgência Plenária Para os finados E Para lucrar Indulgência Plenária Então eu tenho Que Visitar Um cemitério Fazer Algumas orações Prescritas Rezar Também Pelo Papa O que que acontece Eu posso ir ao cemitério Ainda Tem que confessar Para ter uma indulgência Plenária E comungar Quando eu for Ao cemitério Pode ser que eu ainda Esteja em pecado mortal Certo E eu faço Lá as obras Prescritas No cemitério Mas depois Eu vou Confessar Vou comungar E aí eu vou ter Vou estar em estado De graça Quando terminar De cumprir Todos os requisitos Para obter Essa indulgência Certo Então está em estado De graça Ao menos No final No final Da obra Prescrito Então São as condições Gerais Para conseguir Indulgência Para conseguir Indulgência Plenária É necessário Além disso O desapego De todo O pecado Mesmo Venial Quer dizer Tem que estar Arrependido De todos os pecados Mesmo Veniais Porque a indulgência Plenária É a remissão Perdão De toda a pena Temporal Então eu tenho Que estar Arrependido De todos os pecados Mesmo Veniais Então Para a indulgência Plenária É necessário Desapego De todo O pecado Mesmo Venial Confissão E comunhão Dentro De oito Dias Antes Ou depois Da obra A ser Cumprida Então eu fui No cemitério Ainda tenho Oito dias Para confessar E comungar E além disso Para a indulgência Plenária A oração Nas intenções Do sumo Pontífice Quando fala Orações Da intenção Do sumo Pontífice Não é o que está Na cabeça Do santo padre Nesse momento São intenções Já determinadas Pela glória Da igreja Pela conversão Dos infiéis Dos hereges Etc São intenções Já Pré-estabelecidas Com uma Só confissão É possível Lucrar Várias Indulgências Se eu me confesso Dia primeiro De novembro Essa confissão Vai valer Para ganhar Indulgência Todos os dias Seguintes Entendeu Para os finados Para os difuntos Essa indulgência Na verdade É aplicada Para um Difunto Por isso Então do dia Primeiro Ao dia Oito De novembro Basta eu fazer Uma confissão Aqui no dia Primeiro E essa confissão Vai ser Suficiente Para obter indulgência Em todos os outros dias Todavia É preciso Comungar Para cada Indulgência Plenária Certo Então se eu quero Obter indulgência Nesses Todos esses dias Aqui Eu tenho que Comungar Em cada um Desses dias Ou oito dias Depois Como também Tenho Para cada Indulgência Plenária Rezar Nas intenções Do Papa E Ao cemitério A confissão É que vale Para mais de uma Indulgência Plenária Hoje Se tem Indulgência Plenária Indulgência Parcial É a única divisão Que existe Nas indulgências Inclusive Existe O manual De indulgências Certo Inclusive Está disponível Na internet Em pdf Em português Se quiser Ter uma ideia Das obras Que tem Indulgência Plenária Hoje Tem essa divisão Indulgência Plenária Indulgência Parcial Indulgência Plenária É a remissão De toda A pena Temporal A indulgência Parcial É a remissão De parte Da pena Temporal A indulgência Parcial Vai ser a remissão De quanto Dessa pena Ninguém sabe Porque mudou O sistema Com o Papa Paulo VI De indulgência Terminou se tornando Algo muito Objetivo Vocês pegarem Os livros antigos Mesmo Acho que no missal Acho que ainda tem Esse missalzinho Dos fiéis A cada obra Indulgenciada Era atrelada Uma quantidade De dias Específico De indulgência Trezentos dias Mil dias Cinco anos Cem anos Trezentos anos De indulgência O que é isso? Trezentos anos A menos No purgatório? Não Era um Cinco dias Ou trezentos dias De uma penitência Séria Então aquela indulgência Equivalia a cem dias De uma penitência Séria Em reparação Pelo pecado Certo? E aí você tinha Uma noção Da obra Do valor da obra Nela mesma Tal oração Vale trezentos dias Tal oração Vale cinco anos Opa Tem uma diferença Objetiva Então Mesmo Nas orações Não depende só Da minha disposição Subjetiva Certo? Hoje não É indulgência plenária Sem maiores Especificações Então torna a coisa Muito Subjetiva Antes uma coisa Mais objetiva Do que hoje Inclusive às vezes Muito genérico No próprio manual De indulgência Com relação A indulgência parcial Qualquer coisa Assim é meio Que indulgência parcial Entendeu? Se você faz Com certa devoção Antigamente Era bem Demitado E bem mais Objetivo Sobre as indulgências Parciais Há quatro Concessões No manual De indulgências Que são as seguintes Primeira Concede-se Indulgência parcial Ao fiel Que No cumprimento No cumprimento De seus deveres E na tolerância O coração misericordioso Dispõe de si próprio De seus bens No serviço Dos irmãos Que sofrem Falta do necessário Terceira Disposição Para indulgência parcial Concede-se Concede-se Indulgência parcial Ao fiel Que se abstende De coisa Lícita E agradável Em espírito Espontâneo De penitência Assim Muito genérico Qual o valor Realmente isso aqui Quanto Quanto De De remissão Eu vou conseguir Então Puramente Subjetivo Só depende Da minha disposição E não Não tenho Nenhuma indicação De uma obra Em si mesmo Isso aqui É evidente Tudo que eu fizer Com um certo Espícum Por caridade Por amor a Deus Ou por alguma virtude Sobrenatural No fundo É uma certa reparação Pelo meu pecado Também Pela própria Natureza das coisas Concede-se Indulgência parcial Quarta concessão Ao fiel Que de forma Espontânea Dá abertamente Testemunho Da fé Diante de outros Nas circunstâncias Particulares Da vida cotidiana Então As condições Para indulgências Parciais Atualmente São bem Genéricas Bem amplas O que não Nem ajuda Muito Não dispõe Não incentiva As almas A buscar Essas indulgências É tão vaga Tão genérica Que a pessoa não Esquece Não se lembre O que não é É tão vaga O que não é É tão vaga O que não é É tão vaga